A parte fundamental da nossa proposta, que diz respeito ao ressarcimento dos operadores de MMDS que vão desocupar as faixas. Bom, é baseado então no artigo 12 da resolução 544, que é a resolução em relação às faixas. A proponente vencedora deverá em até 4 meses, no prazo máximo até 30 de março, o que acontecer primeiro, ou 4 meses ou 30 de março de 2013, da publicação do termo de autorização, arcar com os custos de substituição ou remanejamento. Esse ressarcimento se dará por livre negociação entre as partes. Bom, assim como no caso da transferência de 18 meses, a agência também tem responsabilidade sobre eventual conflito entre os interessados. Caso não haja o acordo sobre o ressarcimento, qualquer das partes poderá solicitar a Anatel a resolução de conflito, cujos parâmetros norteadores serão, entre outros, custos incurridos em serviços técnicos de manutenção, de operação e instalação, é o ajuste redacional sugerido pelo gabinete do Conselho Jarbas, investimentos realizados em equipamentos não amortizados e não depreciados, e os custos de migração dos equipamentos e da base de usuários. Pelo que eu entendi bem, agora renunciou, renunciou mesmo. Não tem mais aquela, renunciou, se não ganhou o edital, voltaria para a mesma frequência, no caso dos MMDS. Quando participar do edital e fizer a renúncia, ele está fazendo a renúncia mesmo, não tem mais volta para aquela frequência que ele está deixando. Porque no edital que foi para a consulta pública, ele renunciava e participava do edital. Se ele não ganhasse a frequência, ele teria de volta, quer dizer, não seria renúncia, seria uma desistência embutida, não sei o que a palavra adequada, ele teria de volta aquilo que ele tinha antes do edital, não foi isso que foi colocado. Nessa proposta que o conselheiro Marcelo Bechara está colocando aqui, a partir do momento que renunciou, não tem mais volta. Na verdade, vamos detalhar melhor a renúncia. Nós temos aqui duas modalidades de renúncia, basicamente. Uma modalidade de renúncia é que é a renúncia imediata, ou seja, aquele interessado, ele renuncia. Isso pode acontecer? Pode. Essas frequências de MMDS, elas têm uma autorização para o uso de radiofrequência, algumas delas são de 12 anos. Uma renúncia imediata colocaria a possibilidade dessas subfaixas serem imediatamente licitadas no certame, colocadas no certame. E, eventualmente, o próprio interessado participar, mas aí, na verdade, vai estar disputando por uma faixa que vai ser de 15 mais 15. Então, na verdade, é quase que, como se, não é isso, do ponto de vista jurídico, mas para facilitar a compreensão, quase que uma renovação daquela radiofrequência, e, na verdade, não apenas pelaquela área do MMDS, também pelo todo o seu complemento. Então, pode ser uma opção de algum eventual interessado, licitante, existe essa possibilidade. Bom, renúncia imediata. A outra possibilidade de renúncia é aquela que você renuncia para poder participar do edital, porque existem regras, tanto na questão do FDD, TDD e também do CAP, então você renuncia, mas você tem 18 meses, 18 meses para fazer a transferência. Em fazendo a transferência nos 18 meses, aquela renúncia, ela deixa de fazer sentido os seus efeitos, porque foi feita uma transferência. Agora, o que pode acontecer? Nessa transferência, nós estabelecemos, essa é a proposta, se os conselheiros acompanharem, um direito de preferência daquele que adquiriu o complemento, em relação à aquisição daquela faixa renunciada para manter uma estrutura. Eventualmente, pode ser o mesmo. Pode ser que ele adquira a área de registro, ao invés de renunciar imediatamente, ele renuncia por 18 meses e ele vai ter direito de preferência para si próprio. Então, é possível, sim, que tenha... Nós entendemos que com isso, conselheira, nós estamos buscando duas coisas. Um, garantir a melhor e mais eficiente prestação do serviço, do ponto de vista da continuidade do uso eficiente do espectro, em vista que seria bastante complexa a questão das coordenadas, coordenar esse conjunto de subfaixas dentro dessa modalidade. E a outra é que nós estamos dando a possibilidade para os interessados terem diversas estratégias de licitação, ou seja, eles podem tomar decisões, nós estamos possibilitando com isso as diversas tomadas de decisão estratégica dos interessados em relação àquilo que for melhor para a sua condição. Então, essas são as duas modalidades. Mas a renúncia, ela tem um princípio, que é, seja materializada após 18 meses, seja materializada imediatamente, ou deixando de ter seus efeitos a partir de uma transferência. É a declaração de renúncia que é feita, inclusive um dos anexos ao edital, é a declaração efetiva de que? De que eu vou participar dentro daquela determinada condição específica. E para submeter essas condições que estão estabelecidas pela regra editalista, eu renuncio. Porque é isso que está previsto. Então, há uma previsibilidade, a partir da publicação do edital, todos aqueles interessados vão saber se, eventualmente, podem ou não renunciar, e qual a melhor renúncia que vai atender a melhor sua estratégia de participação na licitação. Bom, dado que você colocou agora, eu te faço a seguinte pergunta que eu tenho aqui. A renúncia das radiofrequências incondicionada e totalmente independente do resultado da licitação, que algumas das possíveis interessadas podem se ver obrigadas a cumprir, aliado aos consideráveis compromissos de abrangência exigidos pelo PGMU, aos custos elevados envolvidos na implantação da tecnologia do 4G, sendo que parte do equipamento a se adquirir deve obrigatoriamente ser produzido no país ou ter tecnologia nacional, sem mencionar a delicada questão do ressarcimento das autorizadas a prestar o MMDS, não seria de se esperar que os possíveis compradores ainda ocupados com a implantação 3G tenham pouco interesse entre a licitação no momento? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso por uma série de razões. A primeira delas é pelas diversas contribuições que foram feitas durante a consulta pública, antes mesmo da consulta pública, se nós lembrarmos aqui alguns anos atrás, eram muitos desses mesmos interessados que participaram e colocavam perante o órgão regulador a importância da limpeza em relação a essa faixa. A agência teve uma discussão bastante importante, madura, em relação à desocupação dessa faixa, tentando preservar especialmente aqueles investimentos dos prestadores de MMDS. Eu acho que a proposta que está sendo colocada, ela é uma proposta que vai ao encontro de todos esses interesses. Nós estamos tendo faixas nacionais de 3 a 4 possibilidades, estamos flexibilizando no sentido de ter áreas de registro. O operador de MMDS vai ter 4 meses, é o prazo negocial, e não tendo essa negociação pode buscar a agência que vai, através da resolução de conflitos, atender. Ele pode ter uma estratégia regulatória de participação e ter esse próprio operador de MMDS, ele tem chance, seja na P, seja na U, eventualmente até que queira competir no nacional, por que não, se tiver algum investimento nesse sentido, de participar. Eu acho que o edital, ele, 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 ele vai ao encontro daquilo que eu entendo que é a, a, o, aquilo que a gente chama de Spectro Auction, que é, é, moderno. É, se você observar, conselheiro, em todas as regulações modernas do mundo, em que estão tendo a licitação de faixa de radiofrequência, é, a questão da visão de política, de desenvolvimento tecnológico, eu acho que isso foi importante, a questão do conteúdo nacional colocado na proposta relatada pelo conselheiro Rodrigo Zerboni. É, a, a questão de um avanço do ponto de vista tecnológico. É, a quarta geração é uma realidade, já existem equipamentos que estão sendo vendidos no mercado, em relação a isso, é, o, a, a tecnologia LTE tem, está bastante consolidada, é, 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 é uma tecnologia madura, que nós entendemos também que pode, é, inclusive, avançar no próprio 450. É, isso não é uma experiência nova, a agência, ela, ela tem uma, uma, uma expertise, é, muito grande em relação a essas licitações, até por isso, até porque é da sua competência, e o que, e o que nós temos observado é que os diversos objetivos alcançados, em relação às licitações anteriores. Eu acho que a licitação do 3G foi um, um, um grande exemplo nesse sentido, está aqui o, o conselheiro Jarba, superintendente à época que, é, conduziu esse assunto, sabe disso, que foi, foi, isso possibilitou chegar a telefonia celular aonde não tinha chegado. Eu acho que agora nós estamos dando um passo a mais, é, fazer a banda larga, é, crescer, a banda larga móvel no país, é, tentar, é, 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 tentar recuperar, é, em relação a uma grande dívida que nós temos em relação à, a, 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 a zona rural, ainda chegando só com voz, é chegando com voz e possibilidade de dados, 256K pode ser pouco, eu também acho que é pouco, mas para quem não tem nada, eu acho que é uma grande realidade. Nós vamos chegar com a possibilidade de atingir as escolas públicas rurais, que hoje estão completamente desatendidas nesse sentido, e, é, eu tenho entendimento, assim, de que, é, é, esse é um mercado que trabalha com inovação e tecnologia, e ninguém quer ficar de fora. Eu acho que a forma com que o Edital se colocou, que a área técnica, é, é, estabeleceu, as contribuições dos diversos gabinetes, foi no sentido de que sejam compromissos com a sociedade, mas que sejam execuíveis. Eu acho que, é, é, ficar de fora da quarta geração, é, pode ser uma opção de um ou outro, mas duvido muito que seja opção dos players. Os players, eles estão bastante interessados, têm mostrado isso, inclusive players, é, que não são os tradicionais que vêm de fora, alguns até já anunciando, é, investimentos estrangeiros, a possibilidade de novos players entrarem nesse mercado. Eu acho que, que, que sim. Eu acho que a agência, ela, 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 ela dá um passo importante com esse Edital, até em cumprimento a determinação, é, é, presidencial, através do decreto. Então, é nossa, é nossa obrigação dar, é, dar cumprimento a essa obrigação. Eu acho que o, que, a proposta que está sendo colocada, ela, ela, ela reflete o equilíbrio. Eu acho que a arte da, da regulação é o equilíbrio. E, 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 o que, e o que eu tenho visto, de todo o esforço da agência inteira, em relação, não só ao cumprimento desse prazo, mas em relação a esse Edital, é de tentar fazer uma coisa equilibrada, que atenda aquilo que a sociedade brasileira quer, principalmente de consumir tecnologia. A nossa sociedade consome tecnologia, quer sim a quarta geração, tenho certeza absoluta disso, e, e, e os, e os resultados dos outros investimentos que nós fizemos em relação às outras editais, mostraram isso. Então, eu, né, como relator dessa, da matéria agora para a publicação do Edital, eu, eu confesso, estou bastante confiante, entusiasmado com as diversas possibilidades e flexibilidades e estratégias alternativas que nós estamos possibilitando aos diversos players. Conselheiro Marcelo, se me permite, eu acho que a pergunta da Conselheira Emília foi providencial, essa última pergunta, e o Conselheiro foi muito feliz na resposta, eu só queria só acrescentar, Conselheiro, que esses dois tipos de renúncia, eu vou botar assim, entre aspas, qual a grande vantagem dele para os potenciais competidores nessa licitação? A primeira, eu vou dizer que é a renúncia, a renúncia convencional, nossa, da Anatel, que ele faz, por que ele poderia vir a fazer? Caso ele não faça, ele entra na licitação, por exemplo, da banda U, né, e hoje, normalmente, a maioria só tem mais oito anos de vida. E aí termina o prazo, definitivamente, então já foi renovado, então não pode ser mais renovado. Então, e se ele vier a comprar, para complementar essa área dele, toda a área de registro, só vai comprar e fazer um grande investimento só para mais oito anos. Então, de repente, para ele, pode avaliar e ver o seguinte, pô, ao invés de eu investir tanto dinheiro, porque daqui a oito anos eu não sei o que vai acontecer, se eu vou continuar com isso ou não, talvez seja melhor renunciar mesmo. Eu renunciei e entro, para que agora, na Anatel, com a renúncia, eu vou me dar uma autorização de 15 mais 15 anos, eu vou fazer um investimento com mais segurança, que eu tenho certeza que eu vou passar para a licitação e poderei ser vencedor. Essa talvez seja a grande vantagem. E aqueles que não acharem isso, que é a segunda proposta que o conselheiro fez, que eu achei muito inteligente também, precisam ver para aqueles que têm banda P. Ele vai ser o seguinte, olha, eu vou entrar na licitação, mas antes de eu renunciar, eu estou dando à Anatel um cheque em branco de uma renúncia, como se fosse. Para que daqui a 18 meses, se eu não conseguir transferir em forma de venda, transferência direta ou transferir no controle, a Anatel já contentou essa renúncia daqui a 18 meses. Então, eu estou dando um conforto para aqueles que estão hoje como operador do MDS, uma participação mais tranquila, como o Dr. Marcelo mesmo disse, nessa licitação. Acho que ficou muito interessante a proposta dessas duas renúncias, nesse sentido.